Olha só, gente, já marquei aqui esse galão usando esse molde que eu tenho na minha página do Facebook, ó. Você vai marcando, né, e vai passando todinho pra cá. Eu usei essa margem aqui pra ser a linha principal pra fazer esse projeto. Aí aqui o que a gente vai fazer? Vai tirar esses triângulos com calma pra deixar eles bem feitinho. Essa garrafa, gente, esse galão, ele não é muito duro, tá? E aqui no canal já existem inúmeros modelos de galões cortados. Você pode marcar uma margem com a caneta, eu sempre marco, mas hoje eu usei essa do próprio galão. Pra gente poder cortar aqui esses triângulos e depois dar o formato de uma borda nesse galão pra gente poder usar ele. E em diversas partes aí da casa organizando, né? Esse aqui que eu tô usando, ele é de água sanitária. Então dá pra gente plantar, dá pra gente fazer muita coisa assim, né? Organizar muita coisa. Vai tirando, gente. Não tem segredo. Esse modelo, ele não é um modelo difícil de cortar, não. Porque triângulo, ele é muito fácil de ser tirado. É só você não entortar muito pra não ficar um corte feio, né? Acabar ficando bem bonitinho. Não tem segredo. É basicamente isso mesmo. Tirar os cantinhos aqui que a gente marcou. Gente, coloquei a toalha aqui que a garrafa tava com água e molhou, ó. Ficou molhado? Aqui, não sei se dá pra vocês verem que molhou. Que é um pano aqui. Então eu vou colocar minha toalhinha aqui, só pra não ficar mostrando molhado aí pra vocês. E aqui eu vou cortar assim, ó, por fora, pra depois eu vir com a tesoura. Que não ficou muito bem marcado devido à forma do galão. Aí depois eu pego e ajeito com a tesoura. É mais fácil do que com um bisturi. Aí vai tirando essa parte todinha. Depois que eu tirei, ó, eu vou vir aqui, ó. E vou cortando com a tesoura. No branco dá pra gente ver e cortar assim por fora. Mas esse aqui não. Tem que ser assim. Olhando o risco mesmo. A gente vai fazendo bem devagarinho pra poder ficar bem cortadinho. Ó, vai fazendo. Toda essa parte. Olha, já tirei aqui, ó. Agora é só dar uma limpada. Tirando aqui essa caneta, né, gente? Ó. Aqui, gente, eu já limpei. Peguei aqui essas flores, ó. Que eu cortei. Da embalagem do galão também. São sobras de outro projeto que eu sempre guardo. E sempre digo a vocês. Guardem as sobras dos projetos. Porque serve pra gente usar outro dia, né? Pra fazer outro projeto. Aí você vai pegar a braçadeira. Vai passar por um furo todas as flores. Depois você volta pelos outros do outro lado. Que é pra dar tipo um ponto. E você pode fazer isso, gente, com um aramezinho também. Aquele que a gente prende o pão, né? O pão de forma vem com um arame branquinho. Você pode guardar também, né? Quando a gente compra boneca ou carrinhos, eles vêm presos por um arame. E aquele arame dá pra substituir a braçadeira. Se você mora num lugar onde você não tem como comprar a braçadeira ou não tem o dinheiro, né, gente? Que eu corto mais pra dentro pra não ficar mais assim. Coloquei da mesma cor que é o galão. Vou colocar um pencevejo. Porque ele não prende. O pencevejo, ele é liso, ó. Ele não prende. Só serve mesmo pra decorar. Assim, ó. A ponta fica ali debaixo da braçadeira e não dá pra furar, não. Mas se você quiser, você pode cortar também. Eu vou cortar outro galão. Porque eu tenho dois desse, olha só. Ficou assim, ó. Dá pra plantar e dá também pra você usar pra organizar coisas na pia ou em qualquer outro canto. Esse é o nosso segundo galão. Marcar uma margem. Eu uso sempre essa minha caneta. Não caneta não, gente. Sempre esse... Essa régua de papel. Porque é bem bonzinho pra gente dar o giro. Aqui. Vou pegar essa régua, colocar aqui. Essa régua tem, né? Você compra naqueles kits de... Colégio que a gente compra, né? Que vem as réguazinhas assim, olha só. E é só cortar. Bem facinho esse projeto também. E eu vou aproveitar o resto pra cortar. Florzinha pra decorar esse daqui. Esse lado é mais duro. Deixa eu ver. Porque sempre tem um lado mais molinho. Eu acho melhor cortar pra mostrar pra vocês o lado mais mole. Aí você vem... Você pode estar cortando com um bisturi ou com a tesoura, tá? Ou com um estilete. Só que tesoura não deixa o corte legal nessas partinhas que é assim por dentro. E o bisturi você pode estar comprando ele no mercado livre só que tem. Coloca lá estilete de precisão ou bisturi artesanal que aparece, tá? Tira dos dois lados, tá, gente? Já tô aqui tirando essa parte, ó. Não corta bem cortadinho, porque aí você vai ter como você ajeitar com a tesoura. Ainda cortei bem na linha, eu ainda deixo quase um centímetro. Ainda tá molhada acima da linha pra poder a gente fazer o recorte com a tesoura. Eu já tô ajeitando, gente, o corte com a tesoura, tá? A gente vai cortando aqui e ajeitando do jeito que a gente conseguir, né? Do jeito melhor. Pra não ficar um corte feio, a gente vai ajeitando. Até conseguir dar um corte legal. Ó, essa vai ficar a coxinha pra fazer par com essa daí. Limpei, ó. Ficou bem limpinho. Ficou baixinho aí pra gente fazer, né? O uso. Ó, aqui você pode fazer um meio círculo. Aliás, um círculo, gente. Que meio. Digo meio assim, porque você não precisa marcar, gente. Aí você vai aqui, ó. Se for esse modelo aí, você vai cortar só quatro vezes. E vai fazer a forma de um coração aqui no corte. Só que essa aqui eu vou cortar assim, ó. Depois que eu dividi as quatro vezes, eu vou dividir mais de uma vez cada uma. E vou arredondar aqui todas essas pétalas. E eu depois corto cada pedacinho do que sobrar fazendo isso. Meus cachorros tão aí se agarrando aí, gente. Olha. Já terminei de cortar aqui as florzinhas. Cortei só duas. Aí eu guardo ali o resto do galão. Se eu não quiser guardar daquele jeito ali, eu corto logo o círculo e guardo só o círculo pra cortar a florzinha depois. Eu fiz assim, ó. Cada uma. Tem que ser duas pra dar uma flor. Você coloca aqui no meio. Aí vem com a braçadeira igual eu fiz aquelas lá. O galão hoje não deu tempo de secar. Lavei, já vim logo fazer. Os cachorros tão aí se roscando pelo chão. Você escutar aí os fundados, é eles brincando. Aí você vem aqui, ó. Faz igualzinho eu fiz lá. Aquela outra lá. E é muito bom pra organizar várias coisas. Coloca também aqui. Perceiro vejo. Pra dar um detalhe, né? No seu... Eu coloco bem no pezinho da braçadeira. Pra esconder um pouco a braçadeira. E ficar por debaixo do negocinho aqui, ó. Quanto mais você dobrar, assim, elas ao meio. Tem garrafa que é muito dura. Você vai ter que pegar um alicate. Pra poder fazer isso aqui, ó. Pode aquecer com fogo, né? Tá vendo? E é isso, gente. E tá aí, meus amores. Dois projetos bem fáceis de fazer. Essa borda, ela não é difícil. É bem facinho de você fazer. Fica legal. Dá um charme aí no galão, né? E esse outro projeto mais fácil ainda. Tá certo? E a gente tá aí o quê? Aproveitando a embalagem. Dá pra usar na pia pra colocar o escovão. Dá pra colocar no banheiro pra colocar as esponjas de banho. Dá pra colocar na dispensa, já que ele é de água sanitária. Não tem cheiro. Pra colocar coisas pequenas da dispensa. Dá pra colocar com meias no guarda-roupa. Né? Dá pra muita coisa, gente. Não vai pro lixo, tá? E se você for novo aqui e não conhece o canal. O canal, ele é de reciclagem. Aqui, eu procuro usar todo tipo de embalagem e transformar em organizadores, em vasos, tá? E em outros projetos também. Como eu uso também embalagens pequenas de shampoo e de amaciante pra fazer flores, borboletinhas. Pra gente tá decorando também essa parte aqui. E é isso, tá? E o resto da embalagem eu nunca jogo fora, gente. Eu sempre aproveito pra cortar flores. Mas, sobrou ainda desse galão, eu vou aproveitar. E é isso aí, meus amores. Se inscreve, ativa o sininho, tá? E os meus inscritos fiéis, Deus abençoe vocês grandiosamente. Tchau, tchau.